As apostas já tá paga, cara. Boa noite, boa noite. Boa noite, que isso, hein, velho. Parabéns. Boa noite, Zé Weiss, parabéns. O nosso primeiro representante no Major é o Sharks. Que qualidade, meu rei. Que jogo. Foi jogão, foi jogão. Nós estamos tremendo, velho. Já chorei, já fiz tudo aqui. Cara, como que é, né? Conta aí a emoção de ir do chat para a Suécia, para o mundo, para o primeiro campeão, primeiro brasileiro, a ganhar uma vaga do Major partindo do Brasil, velho? É, mano, inexplicável. Tipo, sempre foi meu sonho ir para o Major. E eu, tipo, a gente já via os caras jogando, mano. Eu falava, caralho, o meu ganho é muito chato. Todo mundo olhando você na plateia, assim, mano. Tendo chique no jogo, mano. Nossa, é muito, mano. E é muito gratificante, velho. Porque eu me esforcei bastante para conseguir ir para o Major. Nossa, faz um tempo que eu não saio de casa, viu, moleque? Olha, e o pessoal tinha até perguntado. Pressão zero. Mas já teve? Você já assinou? Já criou a assinatura aí? Não, pior que eu nunca pensei nisso. É? Vai ter alguma homenagem para o chat? Para a mula? Para alguma coisa? Então, eu estava pensando esses dias. Eu não estava pensando assim. Quem sabe, né? O chat merece. É, olha aí. Que beleza, hein? Que beleza. Michel e minha, né, velho? Olha. Olá. Olha. Não sei. Vamos ver. Vamos ver, né, velho? Olha aí. Você é criativo, né, Liminha? Às vezes, né? Que beleza. E vai conhecer o device, né? Que ele classificou hoje também. Hoje você classificou no mesmo dia do device, né? Não é coincidência. Você já viajou para fora do Brasil? Está com passaporte? Você já foi treinar para ir na Europa, né? Já, já. Você já foi. Está tudo em dia, né? Para a Sérvia. Foi para a Sérvia, está tudo certinho, né? Ah, tá. E na organização, rapaziada aí? Porque vocês sofreram muito, assim, né? A organização já passou por altos e baixos. O pessoal da organização, vocês sentiram, assim... Quanto tempo você está na Sharks? Eu entrei no começo do ano na Sharks. No começo agora, de 2021? É. Meio em fevereiro, eu acho. É em fevereiro. Quanto tempo você joga o CS? Profissional, eu comecei no final de 2019. No mês de 2019, na real. Mas eu chegava brincando desde 2017. MM, GC. Olha aí, Michel. Entrou agora, ó. Final de... Começo de 2021. Que beleza, mano. Que beleza. Quem é bom, desponta rápido, velho. O garoto Zeb já está aí, velho. Voando voos mais altos. E... Mano, também eu acho que é uma oportunidade aí de a gente também... Mano, acho que, por exemplo, né? A gente estava conversando aqui. Ô, Zeb. Que teremos cinco novos jogadores no Major. Sim. Né? Nenhum de vocês nunca jogou nenhum. Eu acho que também é a hora da gente também... Vamos, né? Criar novos ídolos, né, velho? Eu acho que é a oportunidade de, porra... Novos jogadores brasileiros estarem no maior palco do mundo. E se tornarem ídolos, velho. Matando muito o eco, né, Zeb? Não, não, não. Sou eu, não. Ué. Só que é importante. Só que é importante aqui. Como assim? Mato o eco, não, pô. Deixa para os amigos para eles ficarem felizes. Né? É. Mas dá, assim, você sente que dá? Dá para prometer? Porque, assim, agora tem a cobrança, né? Dá para cobrar? Você acha que... O quão dá para a gente ir nesse meio? Com a chave? Não sei, velho. É porque... A gente, tipo... A gente tinha treinos muito bons contra os times lá fora, mas no campo totalmente diferente, né? Então... A gente já ganhou treinos de vários times bons, tipo, a NIP, a Liquid. Já jogamos da Big em um treino, mas é totalmente diferente um campeonato de um treino, né? Então, manter o pé no chão aí, continuar trabalhando para ir o mais longe possível no Major. Pô, existe um mundo, hein, velho? Existe um mundo, velho. Né? Sim. Sim, sim, sim. Existe um mudaço. Tem uma pergunta ali minha? Eu tenho. Pode falar. Em 2018, 2019, você disputou um Open Qualifier de ProMajor. Não sei se você lembra. Não, não me recordo. Então, você disputou. Hoje, como um cara que tem um sticker no Major, um cara que vai para a Europa disputar o maior campeonato DCS do mundo, o que você diria para o Zev que começou lá atrás disputando o Open Qualifier? É, o que eu diria? Para continuar acreditando no sonho dele. Sonho comigo, brasileirinho, né? Olha aí que beleza. É, porque, nossa, eu vi o Bolt jogando e eu ganhei hoje dele, tá ligado? Eu comecei assistindo os caras jogando lá fora, eu vou lá e ganho dele hoje, mano. É muito doideira isso. Eu conseguirei falar, velho. Não, e assim, eu já falei bastante na transmissão e em outros momentos, você é, mano, você tem um talento aí fora da curva, viu? Se cuida, se cuida, sabe? Faz as coisas direitinho, porque você tem um talento fora da curva. Obrigado, Gal, obrigado. É. Nossa, tô tremendo, né? Se dedica aí, treina, né? Faz as... Seja aí uma boa... Um bom menino aí, porque se você levar a sério, você já leva, né? Se você levar isso a cada vez mais sério aí, eu acho que você é um cara que... Eu não tenho dúvidas que você pode trazer aí um dia esse troféu aí do Major e quantos outros você quiser, velho. Tô muito feliz, né? É só o começo. Porra, que bom, né, velho? E vocês estão no centro de treinamento ou tá cada um na sua casa? A gente tá em casa, né, cada um. Ah, tá tranquilo. É, a gente tá tomatadinho. Ah, tá tranquilo, velho. Olha, deixar o homem comemorar, então, velho. Porra, Michel, ele minha, quer perguntar mais alguma coisa, velho? Não, só estou feliz aí, mano, que... Eu acho que o próprio Zev já mostrou o respeito aí pela rapaziada do MIBR, mano. Mas tá mais do que claro aí que o melhor representante que a gente pode ter no momento é o Sharks. E eles jogam o jogo. Vocês jogam o jogo, Zev? Eu gosto disso e eu quero um pouquinho mais. Olha. Tô jogando muito, viu? 160 horas de CS, né? Tô jogando muito mais de CS. Nossa. O pessoal tá falando... Hoje eu tirei a AWP, eu te empresto ela pra você jogar o Major, viu? Ah, eu vi o Major. Você viu? Você tirou o contrato? Tirei o contrato, eu tirei o contrato. Olha, eu te forneço um kit aí pra você jogar o Major, aí chega lá bonitão, velho. Nice, nice. Dá pra ganhar dentro do Major? Colorida. Colorida. É, porque é aquilo, né? Eu tô naquela porque eu falo, ah, zica, 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 né? Mas vai dar sorte, velho. Vai dar sorte. Uma hora tem que dar, né, Gal? Uma hora tem que dar, velho. Uma hora tem que dar, velho. Né? Olha. Ô, Zev, dá pra ganhar dentro do Fica lá? Dá, dá. Vai que dá. Vamos sonhar. É, velho. E uma boa sorte. Amanhã tem jogo, ó. Amanhã é a grande final, melhor de cinco. O time da Sharks enfrenta Bravos. E aí, amanhã você tem obrigação moral, né? Porque senão vocês vão ir lá pro campeonato perdendo o qualificatório, né? É, amanhã a gente vai continuar ocupando o show. É. Pra gente ganhar amanhã. Porque os caras vão ter um mapa de vantagem ainda. Mas a gente já ganhou. O mesmo cara tendo um mapa de vantagem da DreamHack na Nova Z. A gente focou, jogou o nosso jogo. E a gente acabou ganhando de três a dois. Então, talvez a história se repita. Você é nove horas e quarenta e cinco. Sharks e Bravos. Tá um a zero pro Bravos. É melhor de cinco. Não vale já a vaga. Porque a vaga já foi. Mas vale o título. E o título é bastante coisa, né? Bastante, bastante. Olha. Ah, o tiro do Ellie. O tiro do Ellie. A gente, no replay, não apareceu aquele tiro no cello. Como é que você deu aquele tiro nele? Minha ciência é alta e o réu morreu. Eu já sabia que ia ter um Costa. Tava imaginando que ia ter um mercado. E eu tava esperto já. E quando o réu morreu, eu só deu um flickão nele. Foi flick mesmo? É, foi uma puxada rápida. Ah, quanto que você usa de Sense? Eu uso 1600 de DPI e um de Sense. Porra! É alto. É alto. É 400 de DPI e quatro de Sense. Ah. É 1600 ou 400? Não, é porque é fazendo a multiplicação, a correlação. Ah, tá. Ah, não sei isso aí, não. É alto, velho. Fortíssimo, velho. Fortíssimo. Boa sorte amanhã. E tamo junto, velho. Boa comemoração. Tamo junto, tamo junto. Vou comemorar agora. Valeu, valeu, serve. Valeu. Tamo junto. Mais tarde, tem live, hein? Ah, olha aí, que beleza. Mais tarde, que hora você vai abrir a live? Lá pra meia-noite. Ah, olha aí, que beleza. Já mudou o joguinho. Que beleza. Aí, você gravou o demo? Já mandei, gravei, gravei. Às vezes você mostra o... Aí depois você mostra o tiro pra galera, porque não mostrou na transmissão esse tiro. Beleza. Valeu, Zev. Valeu, valeu. Um abraço. Valeu, Michel. Valeu, valeu. 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 É, senhores. E agora, hein? Cara, menino, gente boa, hein? Gente boa aí, mano. Ele me parece ser aquele tipo de jogador que vai...